Você conhece alguém meio desconfiado, tipo aquele cara que dá umas olhadinhas em volta quando tá na rua? Ele é meio esquisito, eu concordo. E o paranoico, aquele que assume que alguma coisa já tá acontecendo? Esse já dá pra considerar inteiro esquisito, né não? E o desatento, aquele que anda na rua como se estivesse dentro de casa? Pra mim, no mundo de hoje, esse é esquisito e meio. No vídeo de hoje, vamos encontrar o equilíbrio e tentar entender que a paranoia e a desatenção podem ter sido plantados em você, simplesmente pra te controlar de alguma forma. Já pensou nisso? Você pode estar se submetendo por medo ou desatenção. Bora pro vídeo! Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, que agora é marca registrada pela Albernaz. Registros de marca, mas depois eu falo disso. Agora eu quero repetir uma frase que sai sempre aqui nos vídeos, que é Defesa pessoal é atenção e improviso. Sem atenção não há antecipação. E uma vez sendo pego de surpresa, fica bem mais difícil reagir. Por isso é bom ficar esperto, mas tudo tem limite. Segredo? Observação e raciocínio. Observar muito e aí depois raciocinar. A gente não tá debatendo preparo hoje, tá? Mas muito raciocínio e pouca observação vão te levar ao erro. Já pouco raciocínio e pouca observação leva à desgraça. Então lembra, observação, depois raciocínio. Eu sou o cara desconfiado. Eu uso atenção pra me proteger e tomar decisões informadas. Hum, tá estranho ali, hein? Ficar esperto. E estão atravessando a rua. Mas eu tenho conhecidos paranoicos. Esses permitem que preocupações infundadas dominem ou atrapalhem a vida. Hum, tem uma velhinha com um cachorrinho ali, hein? Tá esquisito. Aquele cachorrinho ali tem cara de assassino. É um shih tzu, mas não sei não, hein? Eu vou embora daqui, eu não vou andar mais nessa rua, não. E eu sou cercado dos perigosamente desatentos. Falham miseravelmente em reconhecer e evitar riscos, resultando em situações realmente complicadas. Ah, parece um tiroteio. Vou filmar. Ó, passou perto, legal. Se a atenção não for natural da pessoa, as vivências, se ela sobreviver, tendem a corrigir isso. Pessoas com menos experiências podem parecer desatentas em alguns lugares, tal qual uma criança que tá conhecendo o mundo. Já pessoas com vivências extremas podem parecer exageradas, é tipo um trauma mesmo. O equilíbrio é usar a atenção pra se proteger e tomar decisões sem que preocupações infundadas dominem sua vida. Esse é o ponto central, preocupações infundadas. E sendo assim, a desatenção e a paranoia, elas podem ser armas de controle contra você. Algum espertão ou mal intencionado pode te convencer que há um enorme perigo, risco, algo acontecendo. E com isso te impedir de evoluir ou mesmo faturar uma graninha em cima de você, te oferecendo proteção ou mesmo solução. Exemplo, tivemos um muito bom há uns três anos, mas deixa quieto esse, é perigoso ainda. Vamos aos que tem pela rede social. Doenças novas? Você não sabe, mas pode estar sofrendo da hiperipoescalotiose. Por isso, com apenas R$ 9,99 por mês. Novos alimentos nocivos? O jornal de hoje entenda os perigos da água. Todo mundo que morreu um dia bebeu água. Profecias apocalípticas? Estamos no alinhamento das sete mulas do destino. Buda citou isso. Jesus também. E Genésio explicou melhor. Cuidado. Cuidado. Seres do outro mundo? Eu enxergo uma sombra em você. Eu vejo. Você está sem dinheiro. Cansado. Chefe chato. Mas isso não é normal? Não, não é. Cala a boca. É uma sombra. Eu vejo em você. Nesse caso, eu não estou falando de fé, tá? Eu estou falando do cara que instiga o medo. É outra história. E tem ainda outros perigos fabricados e exagerados. Manchas solares vão destruir o mundo. Vai acontecer a qualquer momento. Aprenda a se proteger. Apenas 66,60 por mês no nosso canal. Coisas que você não vê ou vivencia, mas alguém com lábia e a manobra narrativa certa vão te convencer que está lá. Eles te dão o medo de presente. De um jeito que no mínimo vira assunto. E aí você abraça aquilo com todo carinho. Você sem pensar espalha isso pelo seu meio. Vira o assuntinho. E quando você está com medo, você ouve e aí se submete. Controle exercido. Todo mundo está sujeito a isso porque os caras são bons. Eles são bons. Diferente de estar realmente preparado e esperto é ficar imaginando tudo, tá? Mas não é só assim que o controle vem. A desatenção é outra arma. E essa acontece sem você perceber. É meio redondante isso, né? Você está desatento e não está percebendo, é claro. Naturalmente a gente já vacila e já dá problema. Agora imagina uma desatenção plantada. Desatenção plantada? Essa me pegou, hein? Ih, meu Deus, mais uma coisa pra eu me preocupar. Hein? Coisas que te tiram da realidade de forma constante. Você perde voluntariamente a atenção. Aliás, por cansaço e outros problemas, acaba buscando essa fuga. E tem muita gente especializada nisso, que faz você inverter as prioridades, mudando o seu foco de atenção. Redes sociais, TVs, joguinhos, marketplaces. Sejam canais, postagens ou até jornalismo, que levam sua atenção pra amenidades e coisas supérfluas. Ou até algumas coisas sem sentido pra sua realidade. Trazendo discussões que sequer deviam existir. Tirando o seu foco daquilo que realmente te afeta. Criando desatenção ao que te atinge diretamente. Pessoas que te ocupam demais pra que qualquer problema, mesmo os pequenininhos, te coloquem na dependência de terceiros. Essa é a chave. Cria um problema que só outra pessoa pode resolver. E aí eles não resolvem, eles se alimentam do problema. Afinal, quem vai querer matar o próprio ganha-pão? Então tem gente que te coloca medo e tem gente que te distrai. Você precisa se distrair de vez em quando e tem coisa que dá medo mesmo. É normal. Mas se algo te trava, te interrompe ou te ameaça a ponto de você depender de terceiros, redobra sua atenção. Criar um problema e te vender a solução já é uma canalice. Agora, criar um problema, falar dele e te manter nele, porque isso dá lucro constante ou poder, isso é muito pior. Cuidado com quem você segue e dá atenção ou entrega seu tempo. Quem se alimenta do medo ou da ignorância não tem intenção de erradicá-los. Quebre esse ciclo. E sem paranoia eu registrei minha marca com a Albernaz Registro. Fica atento, porque pra usurpar um nome que você construiu é muito mais fácil do que você pensa. Mas tem como proteger, são passos simples e a Albernaz cuida de tudo. Seu restaurante, academia, loja, canal de YouTube. Sem paranoia, mas sem desatenção, pensa com carinho nisso. Registra sua marca. Protege o que é seu. Ao Albernaz registra os contatos aí na descrição. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Nucleodarma, que já teve momentos de paranoia e desatenção e que pagou muito caro por isso. Curte, compartilha, comente, ajude o canal, vire membro, dê um valeu ou mande um pix pra pix arroba nucleodarma.com.br Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá. Se o mundo não acabar, né? E se eu não me distrair com alguma coisa e esquecer de publicar o vídeo. Pode acontecer. Pode acontecer. E se eu não me distrair com alguma coisa e esquecer de publicar o vídeo, gente.